Música O Ministério da Saúde reconhece a unidade de saúde na família e no município Roto se dá o que é suficiente. Diretora-geral para estação de serviço do Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas Xateten, o município de Ainaro, o programa de saúde na família estabelece e retina em rua Saúde em Lima, e o serviço de Sidauc Máximo. Odete da Silva Viegas Xateten, a apresentação com a diagnóstica, participação com a comemoração do nosso nacional de saúde, o diretor da saúde nacional de Sira Roto e a sala de parroquia Nossa Senhora de Fátima, Ainaro Vila. Durante o serviço de Roto se dá o máximo, agora a minha busca, o Inusato integra o serviço programático, o Sernê, saímos nesse programa-chave e implementa no município de Tolo, Same, Ermera, Rô, Viqueque. Mas, felizmente, a Ainaro mostra tudo no papel de contribuição, o município de Lemos, e agora a minha expanda para o município de Tolo, Selo. Mas, o resultado é a integração, a implementação do cuidado de saúde primária, tudo é o resultado de Tolo, e o município de Same, o Ainaro, o programa de Tolo, durante o orçamento de Tolo, mas, o programa de Tolo, o programa de Tolo, o programa de Tolo, e o orçamento adequado. Então, o serviço de Roto se dá o balanço para a área programática, Sernê. Recursos humanos, sim. A unidade de saúde na família, o mesmo que estabelece o município, quase o número, mas será o suficiente. Diretor Nacional de Recursos Humanos, o serviço de Roto se dá o balanço, profissionais de saúde, o mesmo que desloca o município, o território de Lerantoma, onde o salto vale o balanço para a parte de Xototo, inclui a unidade de saúde na família. Representante, o EHAO e Timor-Leste, até tem diagnóstico participação, a Nessa Meios Ida, onde fornece serviço significante, onde empodera a comunidade a atuar de acirar em saúde e a área rural. Excellencies, ladies and gentlemen, studies across the world, senhoras e senhores, estudo e amundo a tudo catac, diagnóstico participativo, a Nessa Meios Ida, onde fornece resultado significante, onde empodera a comunidade a Rode, a área sirene e a saúde, qualidade de vida, amores, não aguenta empoderar a sirene e a economia. O processo de participação, comunidade a Rode, minha parceira sirene, onde identifica, analisa o problema, não ocupa solução. A Nessa Meios Ida, onde há a Lode, a aproximação, ainda de lá, onde empodera a parceira sirene, mas bem, onde ajuda a sirene a atuar de ação, com maneira de mear responsabilidade, não sai a Nessa, agente de uma mudança. Onde protege, não promove, cuidado saúde indivíduo, grupo, família, no nível comunidade. At individual, grupo, family, and community. E a apresentação, pessoal, saudade, Sirene Moss, identifica problemas, com a comunidade enfrenta, macanesa, bem, mos, laia, sentina, moras, hadait, no mos, moras, la hadait. Lamberto da Silva, e fizéne, babo, dímen. amém.